Estação em Terminal Gajau ganha um novo nome, chamado Pouco Espaço Físico no Google. Vamos entender o que rola aí nessa mudança, entre aspas, do nome de estação. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolleybus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Pessoal, transportes coletivos são bastante cheios, não é novidade para ninguém, também, sobretudo no horário de pico e nas extremidades das linhas de metrô e trem e, entre outros motivos, devido a pouca oferta de trabalho em regiões distantes, como, por exemplo, Grajaú, isso vale também para ônibus e terminais de ônibus. E os usuários que precisam usar as estações no horário de pico geralmente enfrentam plataformas cheias. Isso também vale, conforme eu comentei, para os terminais de ônibus. E um desses passageiros insatisfeitos provavelmente usou o Google Maps, o Google Maps, o aplicativo de mapas do Google, para protestar. Ele fez uma brincadeira sobre a situação rotineira. Ele mudou, conseguiu mudar o nome do Terminal Grajaú para Terminal Grajaú Pouco Espaço. Olha só, eu estou produzindo esse vídeo aqui no sábado, eu estou em Helsinki, aqui na Finlândia, por isso esse cenário é diferente. A gente segue essa semana aqui na Europa, volta na outra semana para o Brasil, então não estranhe esse cenário diferente. E, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, ainda o Google não mudou o nome, mas eu tirei esse print, você consegue ver aí, Terminal Grajaú Pouco Espaço Físico. Estou dando risada porque não deixa de ser cômico, obviamente a situação dos passageiros não é nada engraçada, mas isso é o que ocorreu, Terminal Grajaú Pouco Espaço Físico, foi assim que um dos usuários conseguiu alterar. Agora me fica a pergunta, você quer que as pessoas conseguem alterar o nome do Google Maps? Os nomes do Google Maps, assim? Vou até dar uma olhada aqui. As pessoas conseguem, eu acho que não é tão fácil assim, né, você alterar. Pegar um nome aqui, eu não sei nem onde é que é. Eu não sei nem, se alguém inclusive souber como altera o nome de, bom, eu não sei se isso é de utilidade pública, né, que no caso foi um protesto, uma brincadeira sobre pouco espaço físico disponível no Terminal Grajaú e virou notícia, isso foi viralizado nas redes sociais e acabou virando notícia. Inclusive parece que na sexta-feira rolou um protesto no Terminal Grajaú, possivelmente por conta dessas, do transporte cheio na região e acho que o caminho ele tá muito na, né, eu entendo que a gente precisa de mais transporte coletivo, mas talvez o caminho pra diminuir o uso do transporte esteja no começo desse vídeo, que conforme comentei, né. O Grajaú, assim como outras centralidades, como Itaquera, Brasilândia, são regiões que contam com bastante moradia e poucas opções de ofertas de emprego. As pessoas precisam se deslocar para outras regiões, às vezes por duas, por três horas, e aí não há transporte que chega pra atender essa demanda. Talvez, né, no planejamento de cidades a gente tem que pensar, né, talvez não, a gente tem que pensar sobre a distribuição de empregos e moradia, um melhor condensamento entre emprego e moradia sem que as pessoas tenham que se deslocar. Talvez esse seja o caminho e aqui fica registrado o protesto por parte do passageiro que usou o Google Maps pra se comunicar. É isso, pessoal. Se é o usuário do transporte coletivo, pega ônibus ou metrô cheio e conta aí nos comentários. Eu, eventualmente, pego o transporte coletivo, né, eu trabalho em casa, mas, eventualmente, eu só, nos meus deslocamentos, eu só pego o transporte coletivo, eu não tenho mais carro e, às vezes, passo alguns perrengues lá na linha 10 turquesa da CPTM com trens bastante cheios também. Mas me conta aí nos comentários a respeito do seu deslocamento. E é isso, pessoal. Essa é a informação que a gente tem hoje aqui no Via Trollibus. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.